O Eletelis da Band TV. Luan, vocês visitaram na semana passada o Fluminense, que havia acabado de demitir o técnico Fernando Diniz. E agora vão para São Paulo enfrentar o Corinthians, que acabou de demitir Antônio Oliveira. É mais fácil enfrentar adversários em meio a esse momento de turbulência no comando técnico, ou isso gera uma imprevisibilidade que também atrapalha vocês? Acho que são dois grandes adversários, independente da situação deles, de ter trocado o técnico. Acho que é como o professor Carpini sempre fala, nós temos que se preocupar com nós. Então, independente se trocou o treinador, se vai mudar a ideia de jogo, a gente tem que se preocupar com a gente, melhorar o nosso jogo, corrigir os nossos erros e ir lá para São Paulo, jogar contra o Corinthians e fazer um grande jogo. Tasso Caldas, do Benil. Quando Carpini foi contratado, muito se dizia que você não jogaria, por ter tido, pretenido por outros atletas no São Paulo, a época gerido por ele. Hoje você não é só titular, como é uma peça fundamental para o esquema dele. Então, quero saber como está a sua relação com o Carpini e como você se sente atuando quase como um terceiro zagueiro, sendo que em grande parte de sua carreira você desempenhou outras funções, como segundo volante, por exemplo. A minha relação com o Carpini é muito boa. Acho que até no curto período que eu trabalhei com ele no São Paulo, ele foi muito verdadeiro comigo. Quando chegou lá, ele me chamou para conversar, falou grandes coisas da minha parte, que queria recuperar o meu futebol. Infelizmente, eu fiquei pouco tempo com ele para trabalhar, mas ele me falou a situação no momento. Acho que eu tinha outros jogadores na minha posição que estavam no momento melhor, que graças a Deus estão fazendo um bom trabalho na minha antiga equipe, que é o São Paulo, que é o Alisson, o Pablo Maia, que infelizmente está machucado. Mas lá ele já havia conversado comigo, me passado a situação, que eu tinha que esperar o meu momento trabalhar. Então não teve nenhum atrito e na chegada dele aqui também foi da mesma forma. Ele chegou, conversou comigo, esperei o meu momento e graças a Deus agora estou podendo ajudar não só ele, mas como equipe. Leonardo Góes, do Globo Esporte. Você passou por uma lesão complicada no São Paulo, perdeu espaço e com poucos minutos em campo nas últimas temporadas. Qual a importância da regularidade para a cabeça do atleta e como você está se sentindo neste momento no Vitória? Ah, infelizmente uma lesão muito grave, acho que fiquei em um período muito grande de me recuperando. Mas me sinto muito bem, até brinco com meus amigos que me sentem em casa aqui no Vitória, mesmo em pouco tempo. Mas está sendo muito importante, acho que eu fui muito bem recebido por todo o departamento aqui do Vitória, todos os funcionários me trataram super bem e vem me dando confiança para o mais importante, que eu consegui conquistar de novo a minha confiança e estou tendo bastantes minutos aqui para voltar ao meu futebol. Michel Souza, do canal do Michel Souza. O time vem de uma sequência de jogos desgastantes. Foram jogos muito desajustados dentro de poucas semanas. Dá para assimilar esse comportamento, já chamado de carpinismo pelo torcedor, que é tão intensivo entre treinamentos e jogos? Acho que sim, acho que a chegada do professor Carpinho junto com a comissão dele, acho que uma das coisas que ele mais cobra da gente é a intensidade nos trabalhos. Claro que a gente vem numa batida de jogos aí muito grande, então acho que o período que a gente tem para trabalhar ali dentro de campo, ele cobra muito da gente. Se é para fazer 10, 15 minutos ou uma hora, ele cobra intensidade. E acho que isso, graças a Deus, vem dando resultados nos jogos aí com a sequência de bons resultados. Onde o Vitória pecou domingo, que não conquistou os três pontos, que era tão esperado pelo torcedor? Olha, acho que nossa equipe vinha de um grande jogo contra o Fluminense fora de casa, né? Infelizmente ali, contra uma grande equipe que é o Atlético Paranaense, se a gente vinha num jogo de 0x0, onde o jogo estava aberto. Então acho que faltou um pouco mais a nossa equipe trabalhar um pouco mais a bola e o último passo. Então acho que a gente acabou pecando nisso. Mas como eu falei, agora é corrigir os nossos erros da última partida para tentar ir lá contra o Corinthians e poder fazer uma vitória. Muito obrigado. Entrevista encerrada. Obrigado. Obrigado.